O representante do litoral piauiense entrou em campo para defender a liderança do campeonato. Porém, o Fluminense chegou a fim de fazer os pontinhos e começou melhor a partida. O Barnaíba perde uma boa chance de gol. Após a cobrança do lateral pela esquerda, Fialio, testa de cabeça, a bola cai nos pés de Joelson dentro da pequena área. Ele dá um toque de leve e ela bate na trave. Falta do Fluminense, Alisson bate rasteiro e não consegue o gol. Alisson coloca para Juninho, que entra na área entre Sorim e Felipe e dá um toque bonito para abrir o placar. O goleiro Ian ainda defende, mas a bola escorrega pelas mãos. Fluminense, 1 a 0. Confusão na área do Fluminense, tentativa do Barnaíba, mas sem sucesso no finalzinho do primeiro tempo. Já no segundo tempo, pressão azulina em cobrança de falta. Jambeiro coloca para Joelson, mas o zagueiro do Flu evita o empate. Danilo recebe do lado de fora da área. Ele toca para Fabinho, que entra batendo para o gol. O goleiro do Fluminense pega a bomba do atacante azulino. É falta, chance para o Parnaíba, mas o goleiro Flávio está atento e impede o empate do Tubarão. Falta na grande área do Fluminense. E o Parnaíba desperdiça mais uma. Já no último minuto dos acréscimos, Cisneiro pela direita cruza e o atacante Jânio sobe livre da marcação e empata o jogo. E assim o Parnaíba não perde a sua invencibilidade. Agora o Tubarão ainda líder se prepara para receber o Autos em casa. E assim o Parnaíba não perde a sua invenção.